E o tempo passa rápido e já está aí mais um período para a declaração do Imposto de Renda. Até agora a Receita Federal não anunciou muitas mudanças para este ano. Em março se inicia a temporada de entrega da declaração do Imposto de Renda 2018 e os contribuintes devem ficar atentos para não deixar para a última hora. Em 2016 e 2017, há menos de 10 dias para o fim do prazo, menos da metade havia entregue a declaração. São obrigados a declarar o Imposto de Renda os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis durante o ano de 2017 acima de R$ 28.559,70, um equivalente aproximado a R$ 2.300 por mês. Precisa declarar também quem teve rendimentos isentos de tributação acima de R$ 40.000 e quem acumulou um patrimônio acima de R$ 300.000. Para 2018 até então, poucas mudanças no procedimento da declaração foram anunciadas. Teremos algumas alterações no programa que serão divulgadas no momento em que for apresentado o programa e uma das novidades que nós temos para essa declaração é a redução da idade que obriga o dependente a ter CPF para que ele possa ser incluído como dependente, que baixou de 14 para 12 anos. Em 2017 foram aproximadamente 50 mil declarações retidas em Goiás. No decorrer do ano, 25 mil casos foram resolvidos. Mas para evitar cair na malha fina, o contribuinte deve ficar atento, fazendo antecipação da separação dos documentos e procurando o contador se necessário. As declarações devem ser entregues de 1º de março a 30 de abril pelo programa da Receita Federal disponibilizado na internet. Então, fique de olho nos documentos necessários. Comprovantes de rendimentos de serviços e aplicações financeiras, comprovantes de compra e venda de imóveis e veículos, notas fiscais e recibos com despesas médicas e documentos relativos à previdência privada e pensão alimentícia. Obrigado. Obrigado.